Música 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 Meu Deus do céu é pokémon é pokémon lançou pokémon gol finalmente 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 pokémon gol poder jogar sua delícia finalmente vamos baixar ele agora legal pokémon gol vai poder jogar fazer game spreeze espera aí android 4.4 o meu celular é 4.3 é mesmo sério sério eu só queria jogar pokémon só queria isso não posso porque o mandói deu um a menos porquê está você fazendo isso comigo não pode fazer isso comigo meu pokémon eu ia jogar pokémon eu ia eu ia jogar muito pokémon eu ia capturar todos tem até o meu pokémon aqui olha meu pokémon meu inicial vai evitar o meu inicial remolgo é muito bonitinho mas como é que eu vou capturar esse pokémon se não tem pokémon gol para saber onde tem pokémon é errado isso é bom eu não vai batalhar olha cara ele não vai batalhar assim sozinho eu estava feliz eu pensei nossa faz tanto tempo que eu não gravo eu vou voltar com vídeo mas não fiquei mais triste não vai ter mais vídeo nesse canal acabou não quero gravar mais nada pra cá e bem pessoal vamos bater um papo sério agora sem brincadeira sem brincadeira né sem brincadeirinha então vou usar esse pequeno tempo que eu tenho aqui tá para poder divulgar alguns canais tá que eu tô devendo e vou divulgar se eu não divulguei você me manda mensagem que no próximo vídeo bota um aviso aqui embaixo para se inscrever tá vou começar a fazer assim se o inscrito quer que eu divulgo o canal dele eu vou divulgar tá vou botar um pequeno aqui no vídeo assim ó escrito um lado do canal e uma uma hora para você poder clicar lá e no canal da pessoa tá vou fazer exatamente isso e bem vamos lá primeiro canal que eu vou divulgar é de quem bem é claro que vou divulgar dela fujo chan ai minha querida loli ai minha querida loli ai minha lolinha minha loli ai vou divulgar o canal da minha loli então se inscreve no canal da minha loli que é exatamente isso aqui que tá na tela o que fujo fujo pera aí o que fujo chan ai esse canal aqui tá esquece esse canal se inscreve nele eu tô mandando você se inscrever porque o canal da minha loli se você não se inscrever no canal da minha loli vocês vão morrer sério porque a minha loli é amor minha loli é vida e ela só minha tá se você der em cima dela eu vou matar vocês ela é minha loli minha muito bem o próximo canal que eu vou divulgar aqui é um qg qualquer canal do meu amigo kreber se inscreve lá também concordo no canal dele o canal dele é muito bom sério tem o portal baca o primeiro que é um canal de evento agora então se inscreve lá no canal novo dele que é um qg qualquer na descrição e agora eu vou divulgar do meu senpai a Yeruwing se inscreve no canal do meu senpai humm igual falando sério se inscreve no canal Yeruwing descrição por que eu tô escrevendo mesmo não sei tá na descrição também o canal dele é bom eu amo ele e nota tá por causa do 100 papéis ai eu te amo você nunca me notou ai porque você não me nota ele fala ai eu quero mulher aqui pra você também se desgraçado não é pra isso se inscreve no canal dele tá e é só isso olha que maravilha acabou é não consegui jogar pokémon infelizmente tô triste até agora tô triste pra fazer o que né pra tentar baixar e quando eu conseguir se eu conseguir baixar eu trago o vídeo tá eu saio na rua procurando pokémon isso mesmo que eu vou fazer eu vou sair na rua procurando pokémon e eu vou gravar tá eu vou ser louco ta querendo mas vou gravar então é isso se gostou e sou o like favorito se inscreve no teu canal que eu já falei tá na descrição e se você não foi divulgado manda mensagem pra mim em qualquer lugar pra ser nos comentários mensagens de e-mail twitter skype manda pra mim que eu te divulgo tá eu te divulgo de boa no próximo vídeo obrigado por terem visto like favorito adeus